É, meus amigos, o lançamento de Black Me Fulcon está cada vez mais próximo, no dia 20 já poderemos vislumbrar a versão do Playstation 5 e também do PC, e eles finalmente divulgaram pra gente, o pessoal lá da IGN da China, um gameplay da versão do Playstation 5, algo que estava preocupando bastante a gente por aqui, já que todas as reviews que saíram recentemente foram de pessoas que jogaram no PC, tivemos um vídeo aqui ontem inclusive falando sobre essas notas lá no Metacritic e tal, e nós vamos conferir agora esse gameplay do Playstation 5, poder ver como é que o jogo está rodando ali no console. Saudações deles, sou Caio Nobre, e simbora pra mais um videozinho de Black Me Fulcon aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o Meloa.net, que está aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os dois vídeos que publicamos ontem sobre as notas do Metacritic do Black Me Fulcon e também sobre a skin grátis que a Netherrealm disponibilizou aí do Johnny Cage. Tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, e acesse o nosso grupo de alertas também no WhatsApp pra vocês não perderem absolutamente nenhum conteúdo aqui no canal. Beleza, pessoal? Então, vamos que vamos, minha gente. Gente, deixa eu trocar minha tela aqui pra nós conferirmos juntos, né? Esse gameplay que eles liberaram do PlayStation 5, primeiro de tudo, nós estamos aqui no perfil oficial do Black Me Fulcon, onde eles divulgaram isso pra gente, né? Há quatro horas atrás, ou seja, tem pouco tempo que eles publicaram pra gente esse gameplay, e aí eles disseram aqui o seguinte, meus amigos, ó, traduzir. Aqui está uma rápida olhada no gameplay, deixa eu até deixar essa hashtag separada aqui, ó, na verdade, essa menção, pra gente poder dar uma conferidinha aqui de perto no que o pessoal tá falando depois, e ver se tem mais trechos de gameplay, né? Aí, beleza, ó, vamos conferir primeiro o vídeo, que eu já deixei separado aqui pra vocês, e depois nós conferimos juntos ali se tivemos outros trechos de gameplays divulgados pelo pessoal aí da Game Science. Então, vamos que vamos. A gente tá aqui no canal da IGN da China, que publicou esse gameplay aqui, uma boss fight, né, rodando no PlayStation 5, então vamos lá. Agora tá tudo certo. É, a saturação do jogo parece que ela tá um pouco menor. Tá dando pra ver bastante serrilhada ali, hein? Olha, nos poderes, nas porradas. Parece que ele tá rodando a 60. Nossa. Caramba, os efeitos dos poderes ali, ó, de partículas e tudo mais, ele não tá tão suavizado quando a gente vê na versão do PC, obviamente, né? A versão do PC, ela é bem superior nesse sentido, mas... Ficou bem perceptível no PlayStation 5. Ó, até mesmo as bordas do personagem, assim, a gente consegue perceber um pouco. Desviou, lascou o poderzinho. Bom, é isso. Deixa eu ver aqui. Ver se tem mais alguma coisa no finalzinho. Dia 20 do 8, lançamento, boa. Aqui a versão do PlayStation 5, como eles disseram aqui pra gente. E aqui eles fazem uma propaganda do console no final. É, galera, assim, o jogo aqui, vamos voltar aqui no gameplay, ele me parece estar rodando a 60 frames aqui, nessa versão que eles divulgaram pra gente. E ele provavelmente deve ter uma versão de resolução, né? Onde eles vão dar uma melhorada nos gráficos aí, mas ele deve rodar a 30 frames. Porque nesse gameplay que tá sendo executado aqui pra gente, é bem perceptível que o jogo tá fluido, tá? Só que, em termos gráficos, a gente percebe que falta realmente um polimentozinho, tá? No PlayStation 5, principalmente na questão dos serrilhados e tal. Quer dizer que o jogo tá extremamente feio? Cara, não tá extremamente feio, mas se comparado com a versão do PC, cara, a diferença realmente é muito grande. Pelos vídeos de gameplay que a gente viu da versão do PC, principalmente publicados pela própria NVIDIA, né? Realmente a gente sente uma diferença grande. Reparem só, até nesses trechos aqui, ó, deixa eu até voltar, do macaco, ó. Olha só nas bordas aqui do personagem, até mesmo na queda aqui do inimigo, ó, como é que os frames não estão suavizados assim, entende? Até mesmo aqui no início, ó, quando ele vai soltar o poder dele, ó, ele vai lascar um poderzão aqui, ó, acho que ele já soltou o poder que ele precisava soltar, né? É bem no inicinho aqui então, ó, deixa eu ver... Ó, a gente percebe aqui também, ó, essa questão dos frames aqui que não estão tão suavizados assim, né? Mas assim, cara, a questão do desempenho do jogo, tá? Que é um dos pontos mais importantes, principalmente pra um gameplay desse daqui, que é bem rápido, bem ágil, e a gente precisa ter reflexos pra poder enfrentar esses bosses assim, entender seus padrões, desviar no momento certo e tal. Pô, nesse sentido, ele parece que tá legal, mas em alguns momentos aqui a gente deu pra poder sentir alguns engasgos, eu acho que vocês perceberam isso também, né? É uns pequenos momentos assim, a gente sente alguns engasgos e tal, mas ele parece, em termos de fluidez, que tá rodando legal. Mas isso aqui também é um pequeno trecho que eles trouxeram pra gente de uma boss fight, que tem bastante coisa, né? Partículas, poderes e muitas coisas rolando na tela de efeitos ao mesmo tempo, mas realmente, cara, a versão do Playstation 5, se comparada à versão do PC, que é a versão definitiva, não tem como, ela de fato precisa de um polimento a mais. E eu, assim, particularmente, tá? Eu não sei vocês, depois deixa aqui embaixo as suas opiniões, obviamente, sobre o que vocês estão vendo aqui agora, e sobre a questão dos gráficos também, né? Pra vocês, o que vocês preferem jogar? A 60 frames, com uma resolução um pouco menor, ou vocês preferem jogar com um gráfico melhor, só que rodando a 30 frames? Eu, particularmente, cara, prefiro jogar os jogos a 60 frames. Isso aí, sem dúvida, por conta da fluidez ali e tal, eu prefiro muito mais isso, entende? Mas agora, no Black May Foukong, quando a versão do Playstation 5 jogar, e a gente for fazer a live aqui no canal que a gente vai fazer e tal, eu vou testar os dois tipos. Se vermos que a versão a 30 frames, né? Que vai rodar, provavelmente, ali no 4K, ou fazendo um upscaling pra 4K, não sei, né? Eles não divulgaram nada acerca disso oficialmente, a gente só viu rumores. Se tiver bem melhor, cara, aí eu vou ter que me render aos 30 frames e 4K, pra poder aproveitar o máximo de qualidade desse jogo. E é isso, galera, ó. Esse é o gameplay, finalmente, que foi liberado aí do Playstation 5. De fato, ele tá rodando com uma fluidez legal, embora ele tenha alguns engasgos, mas o gráfico, de fato, precisa de uma polidinha. Eu acabei de falar aqui, tô até me repetindo. Se comparado com a versão do Playstation 5, dá pra poder notar, sim, essa discrepância, né? E agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí, pessoal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, rapidão, antes da gente encerrar, se eles publicaram alguma coisa aqui, ó, na hashtag que eles comentaram, né? Poder verificar ali e tal, na versão do Playstation 5. É só esse gameplay aqui mesmo, mas não liberaram mais nada, não. Aqui, ó, tem até essa publicação do Rino aqui, ó. Vamos ver o que ele tá falando. O revisor menciona alguns problemas técnicos, mas ainda assim aprecia o suficiente para dar um feedback bastante positivo. Espero que as falhas sejam corrigidas no lançamento e o jogo se torne um sucesso. É, ou seja, ele tá falando aqui que ele tem uns problemas técnicos do Playstation 5, pelo que os revisores que jogaram essa versão aparentemente disseram, né? E que ele espera que eles corrijam isso aí no lançamento. Que ele deve ter um patch day one, né? Como muitos jogos tem também. E já deve trazer alguns aprimoramentos aí pra nós. Novamente, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa versão do Playstation 5. Eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez, não se esqueçam do like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.